Pronunciamento, vereador Maurício Gol, vice-líder do bloco parlamentar PSDB, PMDB, DEM, PPS e PDT. Dispõe de cinco minutos, senhor Maurício. Boa tarde, presidente. Cumprimentar a mesa, Yens, vereador Marco, senhores vereadores, a plateia, a comunidade que nos acompanha. Boa tarde, senhor. Onde tem uma estrutura muito grande, muito grande no sentido da área construída e também de uma área que poderia ser melhor aproveitada na parte externa. Onde estávamos ali também, senhor Antônio Tilma, representando a intendência do Grande Garcia e ali ouvindo, ali é o pessoal da direção desse CI, que na verdade o CEP sempre foi uma referência para aquela comunidade só há muito tempo atrás. Que realmente teve escolas de ensino profissional, elétrica e também automotiva naquela região. Então, uma área, eu não sei a proporção, vereador Beto, mas é uma área pública que poderia ser melhor aproveitada naquela região. Então, fica aqui uma sugestão e a secretária de educação esteve lá fazendo uma visita na sexta-feira passada, na par da tarde. Gostaria também de fazer um agradecimento. Também aqui a cobrança existe, mas também quero reconhecer aqui que fazer um agradecimento ao CETERB, vereador Jens, que através desse vereador estivemos lá nas moradas na 101 e 02 com o diretor de CETERB, Lairto Leite, ouvindo aquela comunidade, dos anseios daquela comunidade, com atendimento da melhoria da possibilidade da ampliação de mais horários de ônibus e também da ampliação de um abrigo de um ponto de ônibus ali na Santa Maria. Realmente, isso foi instalado na semana passada, um ponto positivo nesse governo, vereador Zeca Bombeiro, mas sim, e também com relação às limpezas das ruas. A gente sabe da grande quantidade de vegetação, como cresce agora nessa região. Então, quero aqui fazer um agradecimento ao CETERB, à Secretaria de Serviços Urbanos também, que plantaram a lixeira naquele abrigo do ponto de ônibus ali na Santa Maria e também um novo abrigo ao lado direito, sentido centro-bairro. Eu gostaria também de colocar aqui que na semana passada estive lá na rua Divinópolis, não quis, também sempre respeitando a cada região, estava com o diretor de planejamento, diretor de tráfico, Dirk, eu estava no Garcia e fomos até lá acompanhar essa obra. E ali, conversemos com uma senhora a respeito de um passeio. Eu gostaria que o Ari até mostrasse ali a foto de um passeio público, vereador Adriano, que é daquela região, estive lá fazendo uma visita também. Depois, quando a obra foi inaugurada, líder e governo, não podemos participar, mas eu fui lá em loco acompanhar. Esse é um passeio público, na verdade, feito pela empresa, a companhia Ering, por sinal, quero parabenizar a empresa Ering, que fez esse passeio maravilhoso. Conceda uma parte ao vereador Adriano, que é daquela região lá da velha. Eu sou o vereador Adriano e já passo trabalhos ao presidente Wanderlei. Dois assuntos importantes que você trouxe à tribuna e aproveitar também o ensejo para também fazer um agradecimento à equipe do CETERB, no que tange ao atendimento de algumas demandas de pequeno porte, mas que já começaram a ser atendidas, com relação à questão de assentos em alguns abrigos de ônibus, tivemos lá na região da Bernardo Reiter, na região da Franz Miller também, na região da Guilherme Perner, e parece que nos próximos dias também uma demanda nossa lá da região da Itupalva Central, na Ricardo Belz, enfim, assim, estamos contentes que estão sendo atendidas essas demandas. E com relação à Divinópolis, realmente só lembrar que o grande compromisso lá com aquela comunidade agora também, entre outras demandas lá, é a rotatória da Divinópolis Carro dos Caçadores. Agradeço, vereador Adriano, e também é importante esse reconhecimento das secretarias fazendo pequenas obras, mas sim dando um respaldo para nós vereadores e para aquela comunidade. É importante também, eu quero aqui, V. Exª colocava, da rotatória, ali da Divinópolis, eu creio que o secretário de planejamento, Alexandre de Veia, tem um grande carinho por ele, que na verdade, um secretário que deixa as portas abertas para a comunidade, para nós vereadores, ter um acesso fácil, que é importante, né, a lei de governo, a gente sabe disso, desse acesso com o secretário, não só com ele, mas sim com todos os secretários, que é importante para nós vereadores e também para a comunidade. Muito bem, vereador Maurício Uou, e nesse momento, o faraúso da tribuna, o vereador Aldemar Becker. Enquanto o vereador Becker se desloca até a tribuna, eu quero registrar a presença do Cristiano, da Força do Rádio, sempre acompanhando os nossos trabalhos. Também esteve acompanhando os nossos trabalhos, ou está ainda pelos corredores, esteve no plenário, nos corredores, a Raquel do Santa, e também a presença no plenário do Jota Neves, do jornal A Grande Velha, e o... Obrigado. 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 Obrigado.